Começando o videozão, certo? Rapaziadão, tá metendo macha e bora que bora, filho. Cê é doido, rapaziada? Tô atrasado mais um dia, mano. Ventista é 11 horas. Ontem não era ontem, mano. Era hoje. E mano, vambora. Tá metendo macha, certo? Tô metendo macha até 11 horas. E bora que bora, filho. Estamos dando onde tá a Arisca. Pelo rapaziada, tô felizão, meu parceiro tava lá me ajudando. Olha o papai. Puta. Cê é louco, vamos dar uma olhada aqui, vamos dar uma olhada aqui, dá pra cortar, dá pra cortar. Dá pra cortar. Cortar e dá fora. Olha o dólar, olha a apaziada. Cê é louco, vamos tá metendo macha. Minha família. Mano, eu tô com mó medo agora, porque não sei se... É que tá dando um balancinho, rapaziada. Aí eu não faço ideia se ele está funcionando ou não. Eu espero que esteja, mano. Cê é louco. Dá até um medo agora, rapaziada, de gravar um videozão, mano. Porque eu não sei se ele vai tá suado, se não vai tá. Não sei se aconteceu alguma coisa, tá ligado? Espero que esteja funcionando aí, sabe assim? Subiu, rapaziada. Entrasadão de 160. Entrasadão de 160. É louco, rapaziada. Muito obrigado a todo mundo aí. Tá se inscrevendo no canal, tá ligado? Deixando o arco e compartilhando com os parceiros. E tamo juntando a Felipe, que é o modelo brasileirão. Eita lasqueira. Ninguém tava olhando. Ai, que delícia. Fala, Vicky. Só metendo um macha, rapaziada. Vídeo nem vai dar o tempo total aí, que tem que dar. Chega aqui muito rápido, mano. Ele literalmente o atrasa... Eita lasqueira. Chega o atraso, se não tinha dado. Então, macha, chega ali na dentição de agora. Vou pegar a altura desse corte, rapaziada. Sai um pouquinho, já vai sair o resto, logo menos. Esqueça tudo, Gerald. É desse tipo de tocada que vocês gostam? Tocada não? Grusca. Você não é nada. É doido, fi. Rapaziada, espero que vocês tenham gostado do vídeozão. Tá ligado? Deixa o like aqui, compartilha com os parceiros. Se inscreva no canal. Dá um salve. Dá quem tá aqui, ó. E aí, Matofil? Fala, filho. Vamos, Matofil, vamos? Nossa, a bichana veio muito forte, mano. Ó o maluco, deu logo um fechadão no motofilme. E aí, Matofil é grasa demais, Matofil é grasa demais. Vamos lá, Matofil. Vamos embora, rapaziada. Sério, que o áudio esteja bom, mano. Esse áudio esteja bom. Ali na casa do Tavares, agora é só... ... ... ... E aí, Matofil. Não tá apavorando não, maluco? Metiu um apavoro, foi fechado. Ficou atrás do cara que o modo não tava funcionando. Rapaziada, espero que o áudio aí esteja bom. Fechou? Tá de drama. Vamos matar o filho. O motofilme está acelerando, rapaz Ai, calia, cara Vambora, motofilme É louco, rapaziada O motofilme está acelerando, rapaz É louco, rapaz É louco, rapaziada Vamos estar metendo um macho, acerta Só macho, rapaziada É louco, nem estou falando muito Estou meio concentrado aqui Tá ligado Vambora, motofilme Vambora, motofilme Vambora, motofilme Sério, louco, rapaziada Está metendo um macho na fila e naipão Um modelão brasileiro É doido, mano Entrou na curva Nem sei se tinha alguém vindo Nem nada Só um macho, bebê Está metendo um macho no motofilme Andando Engraçado Engraçado demais Esse cara, hein, mano Ele está doido Rapaziada Espero que vocês estejam gostando do videozão, certo? Vamos por aqui Espero que vocês estejam Se estiver gostando A de terceira é complicada Se estiver de segunda Tinha aí É louco, tem um macho no motofilme 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 É louco, tem um macho no motofilme